Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo, e hoje aqui uma notícia bem rápida pra vocês, que eu não ia trazer vídeo, eu ia fazer, eu fiz até inclusive uma postagem na comunidade aqui do YouTube, porém eu acho que fica melhor eu fazer um vídeo e tentar esclarecer até algumas dúvidas, porque na postagem eu só postei a notícia de forma rápida, e provavelmente vão ficar dúvidas a respeito do teste do Remastered que foi anunciado, ok? Eu estou aqui do meu lado com a informação do Playstation, que inclusive tá escrito Louvor ao Sol, não sei porquê, Glória ao Sol, por que que tá Louvor ao Sol? Não sei se foi traduzido automaticamente, ou vocês vão deixar Louvor ao Sol mesmo. Mas enfim, vamos se atentar aqui aos detalhes da versão do Remastered que vai abrir uma versão de teste do online apenas, e o que seria essa versão de teste do online? A gente vai testar provavelmente multiplayer, que eu não sei como é que foi do Dark Souls 3, porque na época eu não tinha console, eu sei que teve, mas eu não participei, então eu acho que vai ser testes do PVP talvez, não sei se vai ter luta de chefe ou alguma coisa, mas vai ser limitado, você não vai precisar jogar o jogo todo pra testar online, vai ser limitado apenas a coisas que você tem que fazer online, acredito eu. Então vai ser no dia 11 a 13 de maio, mas serão em horários limitados. E lembrando que a versão vai estar totalmente gratuita, acho que você só tem que ser assinante Plus, ok? Então você pode baixar aí, você não precisa ter comprado o jogo. Você vai poder testar nesses dias, mas você já baixa logo essa merda? Não diga que eu não avisei, porque vai estar disponível apenas o download do dia 1º a 8 de maio. Se você não baixar até esses dias aí, no dia 11 ao 13, você não vai poder jogar. Então baixa logo, entra lá, só digitar Dark Souls que já vai aparecer. Dark Souls Remastered, versão de testes, eu acho que eu gravei, eu vou deixar aqui pra vocês verem na tela. E aí você baixa pra você poder conseguir jogar, tem até dia 8 pra baixar pra você jogar, que o jogo vai estar liberado do dia 11 ao dia 13. Nos seguintes horários aqui do Brasil, tá? Na sexta-feira, que acho que é dia 11, vai estar das 10 horas até as 4 horas da manhã liberado de sábado, então a gente vai ter live aí nesse período. E no dia 13, no dia 12 ao dia 13, né, vai ser no dia 22 de sábado até as 4 horas do domingo. Então não vai estar livrezão pra você jogar, né, vai ter horários fixos pra você testar aí. Então vamos ter lives em sexta-feira, não sei ainda se eu vou conseguir fazer live no sábado, mas eu vou tentar também, pra gente ver aí, testar o online, se divertir um pouquinho. E vão ser estes horários, ok? Eu acho que basicamente é essa daí a informação, a gente vai poder testar, ele mostra aqui que vai ser um jogador, de dois a seis jogadores, então de dois a seis eu não sei se vai ser só um PVP, se você vai enfrentar algum boss ou alguma coisa. É pra testar apenas o online, como eu disse aqui, ok? Não sei se alguém aqui tem Switch, mas pra quem tem Switch, não vai ser essa data, como foi postergado, foi adiado o lançamento do Switch, a versão de teste vai ser anunciada ainda mais pra frente, então não vai ter nada agora pro Switch. Então, galera aí do Switch, infelizmente, vocês não vão testar junto com a galera dos consoles. E pra quem tá na dúvida aí, perguntando por que diabos não sai isso no PC, é simples a resposta, porque no PC os caras conseguiriam hackear o jogo pra poder liberar tudo do jogo. Porque provavelmente essa versão de teste aqui de redes, ele... o que que acontece? Ele já é o jogo completo, pelo tamanho aqui, o Dark Souls tinha 4 GB, e esse download aqui tem 4 GB. Então provavelmente a versão completa do jogo, mas com limite ali de código, eles colocam um código que tem limite, você não pode jogar ele completo. E no PC, as pessoas conseguiriam desbloquear isso, e lançar o jogo já pirata pra galera jogar, e ia vazar o jogo antes e tal, porque no PC você tem aquela liberdade de software, de edição, você pode pegar os códigos do jogo, etc. Coisa que você não consegue com facilidade no console. Então, por isso que vai estar liberado apenas para os consoles. Uma coisa que talvez fique dúvida, não, você não vai jogar com a pessoa do Xbox, a pessoa do Xbox não vai jogar com a pessoa do PS4, tá? Eu acho que isso aí é meio claro, mas só pra deixar pra galera que fica na dúvida. Então é isso daí, as datas estão aqui, estão reveladas pra vocês, e eu acho que essa é a informação, galera. A informação bem rápida, como eu disse aqui, que eu decidi fazer vídeo, que eu acho que é mais pra tirar dúvidas da galera, né? Em relação, como que vai ser o jogo, você não vai conseguir jogar o jogo completo, vai ser apenas versões de teste de multiplayer, etc. E eu acho que eu fiquei bem caro com isso aqui. Espero, espero. Qualquer coisa eu deixei aí nos comentários que eu respondo vocês. Então é isso aí, eu fico por aqui. Deixa o like aqui embaixo, se você chegou agora aqui no vídeo, não é inscrito, se inscreve aí. É nóis, até o próximo vídeo, um grande abraço, fui! E aí E aí Obrigado.